Eu falava assim, Dente, o moleque tá voando, mano. Ele me deu assim, mexendo o cabelo dele e tal, querendo emissar. Ele falou assim, Dê, quem é rei nunca perde a majestade. Eu falei assim, por que aí? Ele falou assim, o moleque tá voando, tô te falando. O moleque tá levinho, filho. Se a gente não jogar, vem que nós vamos passar vergonha. Aí, 3x0, velho. 3x0, moleque voando. Moleque tava voando. Moleque parecia uma folha. Vai pra lá e pra cá, mano, ninguém pegava. Aí, eu peguei a bola no meio, depois de 3x0 e tal. Botei ali e falei, Ronaldo, se a gente não jogar, não vamos passar vergonha. A Ronaldo falou, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar na ponte esquerda. Você centraliza, bota o Thiago Neves atrás. O Renato vem com a bola e bota o Luiz Antônio aberto. E aí, cara, começando a fazer o primeiro gol com o Ronaldo. Segundo gol. E aí, eu faço o terceiro gol. 3x3. A gente volta pra Beixaria.